Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como instalar addons aqui no Minecraft Boxed Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse vídeo super fera, então já vai deixando o seu gostei se você já curtiu a ideia desse vídeo Porque sério, é muito fera mesmo essa nova opção de instalar mods Sim, é uma nova opção no Minecraft P com suporte a mods E o melhor, você não precisa de aplicativo nem nada, é totalmente sem mods aqui no Minecraft P Então deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos Ah, e lembrando também galera, só um avisinho rápido, que hoje vamos ter uma live stream às 8 horas da noite Então conto com vocês, aqui no canal às 8 horas da noite a gente vai jogar o Incrível Mundo de Beto Que é uma série com mods e tudo mais, mas tá bom agora, vamos pro tutorial Basicamente vocês vão precisar baixar o addon, e eu vou deixar um addon aqui na descrição né Que eu trouxe hoje pro canal, que era de mobs grandes e mobs bebês Daí beleza, você baixou agora, vai procurar onde você deixou No meu caso tá em download, e aqui temos plus mobs O que vocês vão fazer, vão pegar, vão dar um extrair Vão vir aqui em sim, daí vai começar a extrair a pasta Daí beleza ó, plus mobs aqui Daí quando vocês tem que fazer o teste né, entrar dentro da pasta Pra ver se tem outra, se tiver outra que nem na minha Vocês vão copiar essa outra pasta Mas antes, vocês tem que certificar se o seu Minecraft P tem uma pasta chamada Ressource Underline Packs Pra ver isso é só na pasta reis do seu celular Gamescom.mojang E se não tiver essa pasta, vocês vêm, vão dar um criar aqui Com o nome Ressource, desse jeito aqui ó Ressource, caraca, pera aí Ressource Underline Packs Desse jeito aqui, galera tem que ter o Packs ali Certinho, agora sim vocês podem copiar Essa pasta aqui então ó Vamos dar um copiar, caraca Deu mover, mas não tem problema Gamescom.mojang E dentro de Ressource Underline Packs Agora beleza, o que vocês tem que fazer? Vocês tem que reiniciar o seu Minecraft IPA Então ó, já reiniciei o meu né, deixa eu entrar de novo E eu vou mostrar pra vocês agora como instalar no Minecraft Só deixa o meu Minecraft abrir né, ele tá demorando um pouquinho Mas beleza, a gente espera aqui ó Beleza, vocês vão em configurações E aqui tem texturas globais E aqui vai tá a textura né, basicamente é uma textura em formato de addon Você seleciona aqui, daí beleza ó Já tá funcionando se tiver em pacotes ativos Então quando eu entrar no meu mundo Já vai funcionar o addon ó Vou entrar aqui no meu mundo Beleza, vai no primeiro aqui E vai começar a gerar o terreno Galera, e quando eu conseguir Tipo assim, pegar o spawn e ficar spawnando um monte de zumbi Uma hora vai nascer zumbi gigante Uma hora vai nascer esqueleto bebê E também enderman bebê Olha isso, vamos começar aqui com o zumbi Beleza, ó, vamos spawnar bastante velho Caraca, não tá querendo spawnar Mas vai spawnar daqui a pouco galera Vamos esperar mais um pouco E spawnar muito zumbi nessa parte Caraca velho Tá complicado aí Spawnou um zumbi gigante Olha o tamanho desse zumbi galera E ele é adicionado por causa do addon E ele funciona de boa velho Eu posso bater na cabeça dele E tudo mais Essa nova forma de mods É muito fera E olha, aqui temos o esqueleto bebê Velho, muito fera mesmo E é assim que vocês vão instalar addons no Minecraft PE Mas bom, esse aqui foi o vídeo né Eu espero que vocês tenham gostado Um vídeo bem simples Só pra ensinar pra quem não sabe Como instalar essa nova forma de mods E se você gostou desse vídeo Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter E lembrando que hoje vamos ter uma live stream Às 8 horas da noite Mas é isso galera Até mais Peace 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 Tchau.